Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, né, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz, muita paz, alegria para o seu coração, para a sua vida. Hoje é quarta-feira, eu queria convidar vocês a participar ativamente aqui, mandando a sua pergunta para a gente. Entra lá, você já sabe, né, no site institutonamastê.com.br, manda a sua pergunta para mim, ou então pelo nosso Instagram. A gente publica as pílulas todos os dias, você vai lá no comentário das pílulas e manda a pergunta, combinado? E lembra de baixar, hein, aplicativo IRM Oficial, que com certeza vai fazer você receber as pílulas todos os dias. Não fica dependendo de alguém te mandar a pílula, não, porque vai que no dia que você mais precisa, você não recebe. Aí com o aplicativo no seu celular, você vê todo dia, combinado? Gente, hoje eu queria responder a pergunta da Renata. A Renatinha acompanha a gente já há um bom tempo, né, e ela faz a seguinte pergunta. Ricardo, até que ponto que os fatores espirituais e emocionais podem interferir na saúde? Por exemplo, uma pessoa pode tomar remédios, ir ao médico, fazer tudo e ainda assim não melhorar por causa de uma obsessão? Se, sim, o que fazer para resolver isso, que eu acho que é o que está acontecendo comigo? Bem, vamos lá. Renata e amigos, tema profundo esse, né? Super profundo. Gente, é sempre importante lembrar que quando nós estamos na Terra, nós estamos sempre submetidos às leis divinas que regem todo o universo de maneira imperturbável. As leis divinas, elas não foram criadas para um e não para outro. Cada um de nós é herdeiro de si próprio. Colhe onde planta, né, deixa de colher, obviamente, onde não plantou. O que a gente aprende do ponto de vista espiritual sobre a saúde, tá? Que esse é um tema muito profundo. A nossa saúde física, ela está muito ligada à nossa saúde emocional. Inclusive, isso não é novidade nenhuma, né? Desde a década de 70, que a psico-neuroendocrino e imunologia, que é essa parte da medicina que estuda essa relação mente-corpo, emoções-sistema imune, já provou que emoções saudáveis, pessoas tranquilas, serenas, elas adoecem menos. E, consequentemente, quando adoecem, melhoram mais rápido. Pessoas, por exemplo, que guardam mágoas, têm uma tendência gigante a ter problemas graves de saúde no longo prazo, inclusive câncer. A mágoa, tristeza profunda, faz isso. Altera todo o pH do corpo, predispõe o nosso corpo a experimentar situações que poderiam ser evitadas, se a gente emocionalmente tivesse melhor. Então, tudo isso, a medicina alcança. Veja, isso é uma questão médica, já não é mais uma questão de crença. Então, as nossas emoções fazem diferença? Claro que fazem. Não tem dúvida nenhuma. Então, você ser uma pessoa mais centrada, mais tranquila, muda a sua vida? Muda pra muito melhor. Aumenta em muito a chance de longevidade, de paz interior. Você ter relacionamentos saudáveis ajuda demais. Percebe, gente? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de fazer o básico, né? A gente aceita relacionamentos doentes por causa da baixa autoestima. Você, muitas vezes, deixa de aproveitar seu tempo, né? Com coisas simples, que vão facilitar e muito o cuidado com o seu corpo. Passar um tempo com os filhos, bater um papo com os pais, com os amigos, aquele cafezinho descompromissado, um suquinho durante o dia, que parece bobagem, mas não é. Essa correria, esse estresse maluco que a gente vive no dia a dia, essa busca por resultados externos, está afastando muita gente do contato consigo mesmo. E é claro que o nosso corpo reclama. Agora, quando a gente dá um passo além, e aí eu vou responder a sua pergunta. E a gente pensa na questão espiritual, no fator espiritual, sem dúvida nenhuma que ele interfere. Por quê? Porque quando nós estamos com vibrações baixas, a gente entra em sintonia com entidades, né? Que são espíritos, que estão no mundo de lá, que estão em vibração semelhante a nós. Isso sem mencionar que pode existir, sim, espíritos que não gostam da gente, né? Independente de vibração baixa ou não, vão tentar nos afetar por vingança, por raiva, por rancor. E, obviamente, não vão conseguir, se a nossa vibração for elevada, mas não quer dizer que não possam tentar. Então, veja, você, mesmo que não tenha ninguém que te persiga no mundo espiritual, se você é médio, é sensível, você vai no supermercado, no shopping, você está na rua, no seu dia a dia, você pode se vincular a algumas entidades espirituais que estão doentes e vão atrás de você. Ah, Ricardo! Ah, mas é verdade, vou falar que não. Gente, eu conheço um monte de casos assim, inclusive da minha família, com várias dicas de passagem. Não faz muito tempo, não vou entrar em detalhes aqui com alguns amigos, nós ajudamos a auxiliar, a aliviar fisicamente algumas pessoas que tinham exatamente esse problema. O companheiro foi no supermercado e sem perceber, sem nenhuma intenção, acabou atraindo, né? Um espírito que era mãe de dois filhos, tinha desencarnado, estava zanzando por aí e simplesmente se vinculou a ela por uma questão de afinidade. Ela começou a adoecer, adoecer, adoecer. Que bom que a gente encontrou, nós demos um passe, ajudou. Melhorou assim, abre aspas, milagrosamente. Ou seja, não é milagrosamente. A questão espiritual interfere? Interfere. E muito. Então, a gente precisa vigiar sim. Precisa vigiar sim. Agora, é o que eu falo sempre para vocês, o nosso foco não é fugir da dor, é buscar harmonia. Não tem que ficar preocupado, meu Deus, não vou sair, não vou na rua, não vou em tal lugar. Não é nada disso, pelo amor de Deus, criatura. Porque o vínculo espiritual pode acontecer em qualquer lugar, na sua casa, fora da sua casa, mas se trata disso. Se trata de você estar em paz. Então, Renata e amigos, cuidem das vossas almas, né? É o que Jesus nos ensina. Então, seja um ser humano de bem, procura cuidar das emoções, ter hábitos saudáveis. Por exemplo, eu sempre falo, meditação, praticar atividade física, porque cuida do corpo e da alma. Sabe, procure fazer sua reforma íntima, para você se libertar do egoísmo, do egocentrismo, não é? Do individualismo. Você é uma pessoa mais generosa, mais bondosa. Trate bem os animais, a natureza, as outras pessoas. Faça o evangelho na sua casa, faz uma diferença gigantesca, porque estuda você, sua família e o mundo espiritual que está junto. Entende? Se você tem uma religião, cuide dela com carinho. E se você tem essa abertura da vida quântica, que é o que a gente está falando aqui, pô, melhor ainda, né? Porque você vai transformar suas crenças e vai cocriar coisas saudáveis para você, para a humanidade, o que eleva ainda mais a sua vibração? Porque para ter uma vida quântica, não rola ser uma pessoa egoísta. Eu já expliquei isso diversas vezes, que a vibração é baixa. Então, realmente, se você se torna uma pessoa 5% quântica, que a nossa proposta, quando eu convido vocês para o curso da vida quântica, é porque você evoluiu espiritualmente. Senão, não tem como ficar no grupo dos 5%, porque a vibração é baixa. Então, entende? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. É uma questão de foco e de aprendizagem, tá bom? E a saúde integral é o somatório, né? De uma série de escolhas bem feitas. Mesmo que fisicamente a gente não esteja bem hoje, pense que o problema não é fisicamente você não estar bem. É a alma não estar bem. Porque quando a alma fica bem, o corpo cedo ou tarde fica saudável. Na pior, pior das hipóteses, nem que seja numa próxima existência. Ainda que não seja aquilo que a gente quer ouvir, mas é real. O importante é a alma estar saudável, tá bom? E, gente, para falar nisso, eu vou fazer uma live super especial hoje à noite, tá? 8 da noite, falando de longevidade. Como é que a lei da atração à vida quântica pode ajudar você a ter uma vida mais longeva? Já pensou nisso? Vamos falar das zonas azuis, que é essa área da humanidade que as pessoas vivem mais de 100 anos. Será que isso tem a ver com espiritualidade? Será que a sua alimentação interfere? Será que a vida quântica pode ajudar você a viver mais e melhor? Se curar de algumas doenças? Olha que tema fascinante. Hoje, quarta-feira, 20 horas, ao vivo, comigo, não é? Eu vou aguardar vocês com muito carinho. Hoje é encerramento das inscrições do Vida Quântica. Faltam poucas horas para terminar as inscrições. Tomara que você atravesse a ponte. Tomara que você tenha já feito a sua inscrição. Mas pelo menos assiste essa live que eu acho que vai te trazer muito conhecimento. Vai cair muita ficha, gente. Porque tem gente que está fazendo muita coisa errada em relação à saúde e vai começar a pedir ajuda a Deus lá na frente. E não vai dar tempo. Tá bom? Enfim, se fizer sentido para você, te espero daqui a pouquinho às 20 horas. Divulgue aí para os seus amigos, para as pessoas que você ama. Combinado? E atravessa a ponte, criatura. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até breve. Até muito, muito breve. Tchau. 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 Tchau.